Música Amigos do Semana 7, hoje estamos aqui no município de Cocalinho, viemos acompanhar a evolução de algumas obras, uma delas, essa daqui, a MT326, que segue aqui o município até o entroncamento da ponte ali embaixo. Estamos aqui com o prefeito Baco, que vai falar a respeito dessa obra, trouxe alguns benefícios para o município, essa entrada modificou, porém ainda está faltando alguma coisa, hein prefeito? Eu fico agradecido, primeiramente queria agradecer ao governo pela iniciativa de retomar a obra aqui da 326 e principalmente dentro da cidade, que já foi um grande ganho para a gente, dentro desse sinal aqui de 4 quilômetros dentro da cidade, já foi feito um lado da pista, porém a gente espera que conclua o resto antes da obra, dentro da cidade, para que isso traga mais benefícios para o nosso município. Queria também agradecer o governador por tudo que tem realizado nesse momento de pandemia, de sacrifício, trazendo benefícios para a Cocalinho. A empresa Guaxa que está fazendo esse trecho, ela estava fazendo aqui dentro da cidade, na retomada ela foi mais para trás, para continuar aqui a 326. Mas o senhor espera que nos próximos dias ela retome aqui dentro da cidade, para que acabe capoeira, principalmente agora nesse tempo de seca? Estarei indo amanhã a Cuiabá e também tratarei diretamente na CINFRA, com o Marcelo Padeiro, juntamente com o governo, vão entrar em contato, para que eles retomem a obra também dentro da nossa cidade. Mas a empresa garantiu que terminaria um trecho da 326 ali na região do Curitim, mas que retomaria as obras aqui para dentro da cidade. A gente está no aguardo e, se Deus quiser, a gente vai concluir essa grande obra dentro do nosso município, efetuada pelo governo de Mato Grosso. Além dessa obra aqui da estrada na 326, o senhor também recupera outras estradas dentro do município. O senhor pode adiantar para nós, pontes, estradas, como é que está isso? Nesse exato momento a gente está aqui, às margens esquerdas dessa estrada, aqui na MT100, que liga o município de Britânia, Araguaiana. Nós estamos com a frente de trabalho revitalizando essa estrada. A gente fez um grande trabalho também, juntos assentados, aqui próximo ao nosso município, revitalizando todas as estradas municipais. Então a gente vai fazer uma grande frente de trabalho também, a margem esquerda do Cristarino já foi retomada esse trabalho, a gente já está do lado direito. Com certeza a gente vai dar nova vida para o nosso município em relação às nossas estradas. Nós visitamos ali a parte central da cidade e observamos que tem alguns benefícios ali. O senhor está construindo uma academia ao ar livre, ali onde vai ser a rodoviária, que é uma obra que foi paralisada, não na gestão do senhor, mas deve ser retomada nos próximos dias. Como é que está essa questão dessas obras dentro da cidade? Iluminação de LED, obras, como é que está isso? Com muita alegria que a gente vem passando isso para a população, como economia do dinheiro municipal, a gente vem agora fazendo uma transformação na iluminação pública de Cocalim, trazendo mais benefícios com a iluminação de LED, que é a economia para o nosso município. Em relação às obras anteriores, a praça da rodoviária, a rodoviária, a feira coberta e o estádio de futebol, ficam alguns detalhes que precisariam ser concluídos, porém essa obra está paralisada desde a gestão anterior. Foi inaugurada, mas sem vitalidade, sem poder estar atendendo a sociedade. A gente faz uma garantia que vamos dar início, vamos trabalhar, colocar para funcionar todas as obras que estão paralisadas. Inclusive é uma obra que a gente começou, que é a Academia ao ar livre, do lado do parque, do bosque João de Aguiar, a gente vai estar terminando ainda, acredito, nesses 90 dias, entregando para a população. Outras duas questões que o senhor falou para nós anteriormente, é a questão do asfalto e a questão da água. O senhor está correndo atrás para melhorar o sistema de distribuição de água e também a questão da pavimentação urbana. Como é que está isso? Desde que a gente entrou, a gente já entrou fazendo os projetos, a gente deu entrada no governo, no projeto do asfaltamento, de dois setores, o setor Beira Rio e o setor Cidade Nova, para a gente fazer a conclusão dessas obras. Em relação ao que você tinha me perguntado do centro cirúrgico e da água, que são promessas que a gente fez durante o nosso período, já está bem adiantado, como eu já falei, do centro cirúrgico, e a água a gente está em tramitação. Já foram feitas algumas licitações, porém a gente já está fazendo uma contratação e mais tardar, nesses 90 dias também, a gente vai estar com a execução desses tratamentos de água em Colcalim.